Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Para quem quer começar a se aventurar pelo mundo da tecnologia, a sugestão que eu dou é começar a tentar construir alguns pequenos projetos utilizando uma plataforma chamada Arduino. E Arduino são essas plaquinhas aqui. Isso daqui é uma plataforma de prototipagem de hardware e software. Isso significa que com essa plaquinha aqui, tu consegue colocar alguns códigos, ou seja, a tua programação aqui dentro, e combinando diferentes componentes eletrônicos, existe uma infinidade de possibilidades que tu pode construir utilizando essa plaquinha aqui. E eu, como uma grande fã e entusiasta de projetos malucos aqui na internet, eu trouxe para vocês uma coleção de cinco projetos que são possíveis de se construir com Arduino, que com certeza vão te inspirar a construir coisas do lado daí. Mas antes de mostrar para vocês essa seleção maluca de projetos malucos que eu selecionei aqui para vocês, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão chegando agora aqui no canal e convidar a todos vocês a se inscreverem nesse canal maravilhoso aqui, que a gente tem vídeos três vezes por semana. E todos os domingos nós temos uma live muito especial que roda aqui no canal que se chama LabCast, que é o momento para a gente compartilhar nossas experiências no mundo da tecnologia. E todos vocês estão convidados a participar também. Eu separei cinco tipos de projetos diferentes feitos com Arduino, super inspiradores. Então são projetos bem elaborados, bem bonitões. Alguns mais complexos, outros nem tanto, mas que com certeza vão te ajudar a entender a quantidade de possibilidades que dá para fazer de projetos diferentes utilizando Arduino. E o primeiro projeto que eu quero apresentar para vocês é essa bateria. Essa bateria foi construída com um componente eletrônico chamado piezo elétrico. Esse componente eletrônico faz com que seja possível perceber algum tipo de toque em cima dele. Assim foi possível fazer uma programação que percebesse quando cada um dos tambores fosse acionado. E daí, utilizando o próprio computador, então foi feita a programação para soltar o som correspondente a cada uma das notas. Eu não conheço muito de música. Eu não sei se baterias são notas, tons... Mas daí vocês me explicam aqui um pouquinho melhor nos comentários o que é cada um desses toques da bateria. Como eu não sei muito bem sobre o mundo da música, eu vou dizer que cada tamborzinho toca um batuque diferente. O nosso próximo projeto inspirador é um pouquinho mais elaborado. Esse projeto é um relógio digital que é integrado com uma belíssima estante e que com um toque de programação e eletrônica ficou ainda mais interessante. Construir tecnologia é exatamente isso e é a parte que eu mais gosto. é realmente deixar as coisas ainda mais interessantes e provocar nas pessoas aquele bug mental que a gente fica pensando... Como que isso está acontecendo? Como assim? Como assim uma estante também é um relógio? E esse bug mental foi exatamente o que aconteceu comigo quando eu vi esse projeto aqui. Porque o nosso próximo projeto é uma abóbora lança-chamas. E eu tenho que admitir que eu fiquei bem empolgada para construir decorações de Halloween bem mais elaboradas esse ano. Para as pessoas que gostam de fazer fantasias e cosplays, utilizar o Arduino é uma forma fácil e com um bom custo-benefício para construir fantasias ainda mais elaboradas. Um exemplo simples, mas que expressa bem essa ideia, são essas orelhinhas super fofinhas que podem fazer movimentos diferentes de acordo com a programação feita no Arduino. E mais uma sugestão para fantasias e cosplays é um canal no YouTube que eu já sigo há bastante tempo que é da Kamui Cosplay. Ela e o marido fazem cosplays profissionais e utilizam o Arduino para dar um toque muito especial às suas criações. Eu sou completamente fascinada pelas criações deles e é muito legal assim como eles utilizam a tecnologia para deixar esse universo deles ainda mais intrigante, ainda mais fascinante. vocês acharam que eu não iria trazer um exemplo de automação residencial? Sim, o Arduino pode deixar a sua casa mais inteligente. E um projeto que eu adoro é essa tranca inteligente, que abre apenas quando a sequência de toques correta for batucada na porta. E quando eu vi esse projeto pela primeira vez eu fiquei bem abalada, porque... Muitos de vocês me perguntam como que eu tenho tantas ideias esquisitas e malucas na minha cabeça e como eu consigo ter tantas ideias. Uma das coisas que mais faz diferença para a gente ter boas ideias é ter boas inspirações. No vídeo de hoje eu mostrei para vocês 5 inspirações de coisas que dá para fazer com Arduino. E não fiquem só nessas 5 criações incríveis que eu trouxe para vocês aqui hoje. Continuem explorando esse mundo, continuem pesquisando sobre projetos malucos que com certeza cada vez mais a mente de vocês vai aflorar para construir coisas legais por aí. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando o canal, assistindo os vídeos, deixando o like, comentando muito aqui embaixo, mas também quero fazer um agradecimento especial aos nossos membros do canal. Se você tem interesse em ajudar o canal a crescer e se tornar um membro, clique no botão membros aqui embaixo e confira os benefícios de ser um membro aqui do canal. É isso aí, eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a construírem coisas malucas por aí também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!